Olá galera do YouTube, estamos indo agora com todo o time da Gro, a Silvia disponibilizou todos os professores do QG Lohane, nossa musa, gente, dia de hoje eu queria agradecer muito a vocês, que não tem hora pra acabar, queria ser Ótimo, mas tem lanchinho no final, a maçã, a Silvia vai pagar, a Silvia ficou despagada Oi? Você ficou despagada Final do mês, foi? Final do mês é complicado Pessoal, hoje a nossa função lá é massacrar elas e mostrar como que uma brava treina Quem tá comigo? Bora! Lohane, essa tapioca é de quê? Olha pra minha cara e fala! Lohane! Eu já tô comendo tapioca Vou dar esse pote aqui agora Solta isso, Lohane Solta isso Bora, engole, vai! Engole esse bolo aí Engole a tua celulite, vai! Pode ser um tício, vai! Não argumenta não! Uma equipe é uma equipe Não! Vou pegar na trancinha, cara! Olha o trânsito Não, peraí, tá pulado Não, já Não tá não, garoto Garoto! Aí, ó, tá aí Tá no tudo certo, um trânsito do c**** Nossa, a gata está aqui nos preparativos Vou ter que aspirar o carro, então o cabelo caiu É? Como é que tá sua bunda? Deixa eu ver Levanta, eu quero ver a sua bunda Ai, tá linda! Temos bunda! Ela tá quebrada, ela tá quebrada, ela tá quebrada Gente, que legal! Isso, isso, manda assim, vou pagar o meu, tchau! Então, o nosso vídeo hoje começa aqui na entrada de Mauá Eu tô quase tentando um carro aí, gente Ô, moço! Olha como é que a sinalização é boa! O cara fica no meio da rua, mas não assim, velho! Nada mudou em Mauá Nada mudou, velho! E mandou melhorar a rua, gente Tem que subir aí, tu vai ter que subir aí! E a roda! Chegamos em Praia de Mauá Um lugar, como você pode ver, emocionante Uma hora e meia Então, o Diogo tá calado Há uma hora e meia! O que eu falei pra vocês? Quer comer? Quero! Tá aberto? Uhul! Ah, vamos comprar ovos Ali na frente tem aquele negócio que tem de ovos da Galinha Feliz Quer comer bolinho? Bolinho de quem? De aipim! Encosta aí! Melhor bolinho de aipim da sua vida É sério, amiga! Melhor bolinho de aipim da vida de vocês Pra comer aqui em Praia de Mauá Quem vai pagar é sim, velho! O que é que é, cara? Hã? Não! Tem fruta aqui? Calma, cara! Só tem brava! Aqui é que a gente vai ver quem é a brava que vai dar Hum, ali tem uns docinhos, ó! Quanto caldo? É aipim, não é? Aipim! Se eu saber que eu vou pôr ele em aipim no seu, desde a hora fininha, aqui... Conta! Eu vou levar os dois, vou levar os dois, vou levar os quatro E na promoção? Ué! Ué! Ela vai levar tudo, ela vai arrematar tudo Pai, cadê meu cartão, Mara? Ó, você não vem com essa não Porque eu já te conheço Só tem uma faquinha pra gente cortar? Amiga, passa aí que eu esqueci meu cartão, ela faz isso toda lá Ai, amiga, pra onde tu fizer um milhão de seguidores, ó! Opa! Ai, ai! Falta o café, ó! Tem café aí, moço? Tem café, moço? Tem café aí, eu vou ficar bebendo Ah, pois! Ai, moço, isso aqui é pra cortar o bolinho Gente, é Isso aí, moço, e aí que tem que pagar? Silvia, ajeitazinha pra cortar o bolo, ó, lá Ó, aí quando eu bebo, ficou um bolo com o dedo cortado, esse tipo, com sangue Olha, o primeiro pedaço do bolo vai pra professora Ariquinha Porque ela deixou de fazer um aluno de personal hoje Obrigada! E eu, deixei de fazer quantos? Cara, eu tô enojando a garota! Pega aqui, Diego, pega aqui, Mônica Caminhão, vamos passar por cima! Ele fez de propósito Ele tá machucado Ele tá machucado, não tá? E agora? Não vou largar aqui, não Vamos levar ele Tadinho Ele é selvagem, que selvagem Meu Deus Cheguei em moto Vamos levar ele, vamos pegar uma caixa ali com o velho Dá pra Silvia segurar pra levar ele Amiga, não vou deixar ele aqui, não Ele é da vida Amiga, ele é da vida? Amiga, olha o que pode, como é que vai levar ele pra casa? Ele tá maluca Ele vai fazer o que com ele? Vamos criar ele, ué Ele não viaja, ele é da vida selvagem, ó Ele é do mato, ele não quer ser preso Diego O que que tá acontecendo? Não, gente, bota ele no mato Não Você vai primeiro andar Se ele andar de ficar de boa, aconteceu coisa aí, beleza Ajuda aqui, Mônica Ajudar a fazer o que? Botar no chão? Bota ele dando no chão Ele deve tá cansado Ele não tá conseguindo voar, ele tá machucado Eles brigam, eles podem brigar Ele tem uma separada, ó Aí bota uma comidinha, né? Aí, viu? Obrigada, viu? Obrigada, amor Obrigada Tá vendo, Erika? É fiel à academia dela Opa! Achei que o telefone não pega aqui Eu abri, peraí que eu vou fechar A mala ficou aberta A Silvia tentou avisar Vivi bateu o racha Então, na vida, ela acelera Quer bater, pega Do nada, virou um pega em Mauá Aí, a mala Uuuu Você acha que meu carro não acelera, né? Vamos lá ver aqui que chega primeiro? Não, gente Vamos Não Vamos Fazendo a advogada? Cara, eu não fiz aí meu seguro de vida mesmo Ah, eu não tenho Uuuuuh 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 Música Melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site.